Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Nós vamos agora responder a nossa atividade de português. Está no nosso livro, página 29 e página 30, certo? E nós temos aí, ó, um poema muito lindo esse poema. Releia o poema de Cecília Meirelles. Olha que interessante! As meninas, Arabela abria a janela, Carolina erguia a cortina, e Maria olhava e sorria, bom dia! Arabela foi sempre a mais bela, Carolina a mais sábia menina, e Maria apenas sorria, bom dia! Pensaremos em cada menina que vivia naquela janela, uma que se chamava Arabela, outra que se chamou Carolina, mas a nossa profunda saudade é Maria. Maria! Maria! Que dizia com voz de amizade, bom dia! Vamos para a página 30? Na página 30, nós temos aí no segundo, que está dizendo assim, numere as estrofes desse poema. O que é que você vai fazer? Você vai lá no poema, na página 29, e você vai enumerar cada estrofe. Primeiro, segundo, terceiro, e assim você vai enumerar, tá certo? No segundo, você vai fazer o seguinte, nas três primeiras estrofes, é por isso que é importante enumerar as estrofes, certo? Aí está dizendo no terceiro, nas três primeiras estrofes, é descrita uma cena que participam três meninas. Complete o quadro abaixo, registrando o que faz cada uma delas. Você lembra lá o que é que a Arabela fazia? Anote aí nesse espaço. O que Carolina fazia? Anote também nesse espaço. E Maria? Quarto! No poema, a cena é contada por alguém. Quem? Morava na casa? Costumava passar em frente à casa? Era amigo da escola das meninas? Você vai ver qual dessas três opções e vai marcar um X. Vamos para o quinto. Relacione cada menina a uma característica. Nós temos aí Arabela. Ela tinha... Ela era sabedoria, simpatia ou beleza? Carolina. Ela era sabedoria, simpatia ou beleza? E Maria? Era simpatia, beleza ou sabedoria? E você vai ligar, certo? No sexto, nós temos assim. Releia as estrofes, sete e oito. Por isso é importante enumerar. A cena é descrita no momento em que ocorre ou se trata de uma lembrança. Explique a sua resposta. Está lá no poema. Está certo, meus amores. Sétimo, na última estrofe, explique, porque a maior saudade é de Maria. E até mais. Responda a atividade e manda o retorno. Beijo, meus amores. Beijo, meus amores. Beijo, meus amores. Beijo, meus amores.